. 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 Oi, filho. Mãe. Oi, filho. Bate. Cid. Tiff. J.R. 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 Tô zoando, velho. Troca. Família, é o seguinte. Tô uma filha ali. Ah, mentira. Ei, filhinha. Bate. Parecia um anão no meio daquela multidão, tadinho. Desse tamanzinho assim, ó. Um metro e trinta. Caralho, eu vou explodir agora. Ela é um pouquinho menor ainda. Caralho. Ele ainda saiu dormindo na foto. Parece um pouquinho de 09. Gente, vou falar pra você. O que eu tomei de hate é brincadeira, meu. Os caras que não me matavam. O que é? Meu caneco, velho. Todo mundo gritando em seu nome. Tomei um hate, tomei um hate. Apareceu na janela, irmão. Todo mundo querendo tirar a roupa, jogando a roupa pra ele. O que é isso, cara? Os caras jogando a bunda lá em cima. Jogando a bunda, a bunda não. Jogando a bunda, o que é isso? Gente, vambora que... Hoje eu tenho umas coisas pra anunciar pra vocês. Vem aqui, siga meus bons. Boa, boa, boa. Eles vão me destruir. É pra apoiar e ficar calado. É pra apoiar e ficar calado. Negócio de vim dar explicação aqui em grupo, não. Vambora. Puta, mano. O meu celular tá... Eu vou sair de perto dessa piscina aqui, senão eu vou cair já já. Eu também. Ai! O que que tu ia falar disso aqui? Você falou que ia dar uma sujeção. Ah, tá. Você podia criar lá? Eu gosto! Um lugar pra gente colocar o nosso número de telefone. Pode ser, cria sim, cria sim, pode deixar. Calma aí. Eu gosto! Acho que tem lá, acertagem, alguma coisa assim. Tem que ir atrás da casa, tá? Calma, ó. Do panzinho eu gosto. Atrás da casa. Geral, atrás da casa. Familiar, vamo lá, mano. Eu tenho que adiantar alguns assuntos com vocês. Alguns vão ficar felizes, outros putos, tá ligado? Hum. Mas vamo lá. É... Vocês querem a boa e a má notícia primeiro? Amar. As duas? Começa pela mão. Começa pela mão. Todo jeito que você vai dizer as duas, né? Amar primeiro. Ele vai falar que ele quiser. Amar primeiro? Amar sobre todas as coisas. Amar sobre todas as coisas. A boa é que eu tô... A ruim. Posso falar a má notícia, mano? Hum. Bom, a má notícia é que eu vou ter que, tipo, encerrar as atividades na roof, mano. Graças... Brincadeira. Ah, eu não teste. Tô brincando. Tô brincando. Deu uma pegada aqui em mim, viu? Exato. Bom, a... Bom, como é que eu explico isso pra vocês? Não é ordem aí. É verdade. Essa ordem veio de cima aí. Tá ligado? Então, meio que eu vou ter que dar uma desligada na roof aí, mano. E... De novo? Exato, mano. Mas não vai ser só nós, não. Vai ser todo mundo. Ah, tá. Deu que eu tô sendo o primeiro a anunciar, mano. Então todo mundo vai tomar no cu, então. Quer dizer, eu não sei se eu sou o primeiro. Deve ter outros que já anunciaram, mas, pô... Como é que vai funcionar esse desligamento aí, mano? Eu tô esperando mais informações. Mentira, eu vou peidar, mano. Eu gosto, hein? Feito. Tô zoando, tô zoando. Se eu gosto aí, velho. Bom, mano. É que eu não sei o que vai acontecer não, tá ligado? Mas eu já vou adicionar aí pra vocês que eu creio que daqui umas... Uma semana aí muita coisa vai mudar na City, mano. E uma delas é que... Nós temos duas opções, mano. A gente pode manter o elenco do jeito que tá, mas eu tenho que ver lá como é que vai ser. Tipo, se eu vou poder manter as mesmas pessoas, os mesmos caras que trocam um tiro maneiro. Tem que ver. É o famoso, né, mano? O Ipsom. Né? É o famoso Ipsom, né, mano? Ah, tá. O Ipsom. É, mas tipo, parando pra pensar. A gente tem um negócio, a gente tem um grupo, mas a gente tem um bagulho, tipo, certo. A gente tem uma família só. É por isso que eu tô falando, mano. O que que acontece? Meio que a gente não se adapta aos padrões normais da cidade. Então, tipo assim, não tem como dar um Wilson aqui, sendo que a gente... A gente nem começou. Nós nem apresentou pra ninguém, pô. Nós nem apresentou pra ninguém. Eu ouvi falar que só foi pro lado do Bolt lá, mano. Não, mas eu acho que vai ter um Wilson mesmo, mano. Mas é só um grupo de randola que anda junto, pô. Tá doido? Não, mas mesmo assim, a gente se adapta. Essas são as famílias? É que tipo assim, mano, a gente não é só um grupo de randola, mano. Vocês tem que entender isso. A gente é tão forte quanto todo mundo, tá ligado? Sim, mas a gente não tá vendendo nada, tá ligado? Então, é só isso que eu tô querendo falar, pô. Como a gente não vende nada, isso não se encaixa, tá ligado? Não, mas eu... Ó, calma, calma. Vamos deixar eles anunciar aí, ver como é que vai ser daqui pra frente. Mas eu já tô deixando vocês preparados pro pior, tá ligado? Que eu escutei um papo aí, hein? E não tô anunciando nada, não sei de nada. Ninguém me falou nada. Fonte, vozes da minha cabeça e fé quem confia, é isso. Fonte confia. É, fonte confia, mas... Pelo... Vamos colocar assim, ó. Pelo andar da carruagem, eu tô vendo que vai dar um... Tá ligado? Então, já tô preparando vocês pro pior já, sacou? Ô, CJ. Hum. Será que vai zerar o level lá? Se for, vai tá tomando o rabo. Pior que eu acho que vai ser uma pegada sim, mano. Ah, velho. O Wilson. Eu acho que o Wilson... Não, se tiver o Wilson mesmo, vai... Vai, tipo... Sacou? Nossa. Nossa, velho. A reunião que a gente teve hoje agora há pouco, meu... Acho que o Marinho já tá com muita coisa. Eu acho que não, porque isso da última vez não deu nem um pouco certo. Ah, deu sim. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Não, pode ser que todo mundo... Não. Voltou, mano, mas é... Apesar que voltou todo mundo pro mesmo lugar, mas deu o famoso Geraldos, né, mano? Aham. Aham. Durou menos de uma semana. É. Mano, eu acho que essa porra não vai se enquadrar não, de papo é. Então, mano, mas... Enfim, vamos já se preparar pro pior. É, o fato é que é lá de cima, tá ligado? Exato. Então, pra gente falar aqui ou não, não vai tentar muita coisa. Exato. O que os cab... Ó, toma! Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Isso aí foi porque ele saiu com o Storm lá. Toma e fique calado. Toma aí. Então, mano, eu não tô falando que vai acontecer não. Porque também eu tô... Mas eu tô preparando pra vocês que pode acontecer, não. Não pode tirar esse... Esse argumento, não. Fechou? Pode acontecer. É... Eu tô tirando essa análise aí, baseado nas coisas que eu tô vendo aí pela City aí, pelas... Principalmente pra... Que esse fim aí da Ordem versus Boats aí, hein? Tô sentindo que... Tá ligado? E vai por mim, mano. Quem me conhece sabe que eu nunca errei uma teoria. É... Eu tenho 80%... Tô começando a achar que o careca trabalha pra você. Não, não. Trabalha pra mim, não. Eu só... Mano, eu juro pra você. É... Ninguém me falou nada, mano. Ninguém me falou nada. Eu juro, eu juro. Não vai te lascar, mano. Tô achando que o careca aqui é você, né? Mas ele não. Não. Quando eu tentei comprar o CDA, ele não quis vender, mano. Eu vi. Beleza. Eu vi depois que você pede pra galera mandar. Eu vi um do Gabi falando que não era real, tá ligado? Eu vi um do... Aham. É, eu também fiquei sabendo que era... Você viu isso, não é? Eu vi isso aí hoje. Mas foi de outra pessoa, não foi do Gabi. Posso falar? O Gabi não sabe nem a hora que ele tá com fome, mano. Cara... O Gabi só sabe porque é figurino. Não, não, mano. Ó, eu tô falando a sinceridade. O Gabi não sabe nem a hora que ele tá com fome. Se perguntar de figurino, ele sabe tudo, até o peso. É, de figurino ele sabe. Mas, mano, é porque ele é... Meu irmão é foda. Mas ele não sabe nem a hora que ele tá com fome. Confia em mim, mano. Eu acho que vai acontecer mesmo, mano. Eu tenho 88% de certeza de que vai ter alguma parada aí pra... Tá ligado? Uhum. Então... Se preparem pro pior, mano. Entendeu? Alguém tem alguma coisa pra falar? Ah, acho que... Muito obrigado, Tiff. Vambora, gente. Eu tenho um... Qual era a outra coisa? Esse, eu tenho um negócio pra falar. Eu tenho outra coisa, peraí. Eu tô só ruim. E é boa, e é boa. E é boa! É por isso que eu não fiquei perto da piscina. Tá vendo aí, ó? Pau no... O cabo! É lindo!